O mundo diz, você tem necessidades, satisfaça-as, você tem tanto direito quanto os ricos e poderosos, não hesite em satisfazer suas necessidades, na verdade expanda suas necessidades e exija mais, esta é a doutrina mundana de hoje, e eles acreditam que isso é liberdade, o resultado para o rico é o isolamento e suicídio, para o pobre, inveja e assassinato. E aí, a frase acima te assustou? Bom, ela é só uma prévia do que vem por aí, então prepare-se. Eu sou o Alisson, e no Superleituras de hoje, ninguém menos do que Dostoyevsky nos convida a uma jornada sem volta. É como o anúncio de emprego mais terrível da história, postado no ano de 1900 na cidade de Londres, pelo explorador inglês Sir Ernest Shackleton. Veja o anúncio. E o mais interessante de tudo, o volume de respostas positivos foi tão alto que parecia que todos os homens da Inglaterra aceitaram o emprego. Bom, agora é sua vez. Não é uma expedição pela Antártida, mas pelo autoconhecimento. Não temos Sir Ernest, mas o almirante Dostoyevsky. O nono passo da jornada é o mais importante, é claro. Muitos cairão antes de chegarmos lá, mas quem perseverar até o fim terá a honra e o reconhecimento devidos. Vamos lá. Essa citação mostra a importância da individualidade e da autodescoberta na busca do autoconhecimento. Dostoyevsky sugere que seguir cegamente as opiniões e crenças dos outros pode levar à falta de autenticidade e autoconsciência, e que é melhor cometer os próprios erros e aprender com eles. O pulo do gato é justamente não ter medo de errar e nem parar nos erros, mas justamente aprender com eles, refletir e caminhar em direção à verdade. O autoconhecimento é um processo contínuo, não é algo que se consegue uma vez e está pronto como mágica, mas essa busca pelo autoconhecimento é um dos empreendimentos mais valiosos e importantes que temos na vida. Os personagens de Dostoyevsky demonstram a complexidade da nossa vida e do nosso ser, e revelam que somente por meio da reflexão e experiência de vida, podemos compreender e nos conhecer melhor. 3. Dar um novo passo, pronunciar uma nova palavra é o que as pessoas mais temem. O autoconhecimento exige que você e eu saiamos de nossas zonas de conforto e assumamos riscos. Ah, vale trocar aqui zona de conforto por zona de mediocridade, e se você quer excelência na sua vida, vai ter que abandoná-la. As pessoas muitas vezes têm medo de falar o que pensam, ou de tomar medidas que possam levar ao crescimento pessoal, mas Dostoyevsky revela que é apenas vencendo nossos medos e nosso comodismo que podemos realmente nos conhecer. O quanto você está disposto? 4. Dor e sofrimento são sempre inevitáveis para uma grande inteligência e um coração profundo. Os homens realmente grandes devem, penso eu, ter uma grande tristeza na Terra. 5. O autoconhecimento pode ser um processo doloroso? Pode sim. Não é pão com Nutella. Afinal, algumas vezes envolve confrontar verdades difíceis sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Mas veja, isso, essas experiências dolorosas, por outro lado, também são sinal de uma grande inteligência e de alguém com muita sensibilidade e empatia. 5. O homem é uma criatura que pode se acostumar com qualquer coisa e acho que essa é a melhor definição dele. Quem é membro da nossa Escola dos Pensadores conhece bem essa obra de Dostoyevsky. O autor sugere que o autoconhecimento exige que examinemos as maneiras pelas quais nos tornamos habituados a certos comportamentos ou padrões de pensamento. Quem adentra a jornada do autoconhecimento precisa estar disposto a desafiar suas próprias suposições e questionar os próprios hábitos e rotinas até para se conhecer por inteiro. 6. Acima de tudo, não minta para si mesmo. O homem que mente para si mesmo e ouve sua própria mentira chega a um ponto que não consegue distinguir a verdade dentro dele ou ao seu redor e, assim, perde todo o respeito por si mesmo e pelos outros. Quem insiste em mentir para si mesmo está fadado ao fracasso. Essa é uma etapa crucial desta jornada do autoconhecimento. Quem acha que pode desviar desta etapa já está fora da jornada, simples assim. Mentir para si mesmo não é apenas enganoso, mas também é moralmente corrupto. Cuidado com as pequenas mentirinhas, elas é que te levam mais rápido para o grande buraco. 7. Viver sem esperança é deixar de viver. Autoconhecimento é também aprender a ter esperança. A falta dela leva ao desespero, à desistência e à falta de amor. Já uma atitude esperançosa possibilita o conhecimento de que é possível superar nossas limitações de que somos capazes de fazer mais e melhor. 8. É preciso algo mais do que inteligência para agir com inteligência. Não se engane, o autoconhecimento não é algo apenas para o campo da meditação e da reflexão. Isso é importante e bom. É uma atitude inteligente sem dúvida. Mas cuidado, pois ficar nisso não é agir de forma inteligente. O fruto do autoconhecimento é melhorar a sua vida, o seu cotidiano. É fazer você se livrar da procrastinação, ser alguém mais organizado, ter mais autoconfiança, falar a verdade, ter mais empatia, dentre tantos outros bons frutos. O mistério da existência humana não está apenas em permanecer vivo, mas em encontrar algo pelo qual viver. Essa é a sentença crucial de todo o percurso. Eu diria que esse algo para viver pode ser amplificado em muitos propósitos. Propósitos únicos e verdadeiros para cada área da sua vida. Se você deseja encontrar, como Dostoiévski, esse algo pelo qual viver, clique aqui, agora ou no primeiro link da descrição. É o passo mais profundo de toda a jornada. E aí, qual lição mais te impactou? Coloca nos comentários. Nos siga no Insta, deixa seu like e inscreva-se no canal. Até a próxima.